Olá a todos. Esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre o mesmo assunto. E você pode se perguntar por que você está gastando tanta energia e tempo nesse mesmo assunto. É porque é um assunto importante. Esse assunto é importante por dois motivos, principalmente. O primeiro motivo é que eu sou editor na Wikipedia há mais de 10 anos. E mesmo assim, eu fui acusado de vandalismo. Pode pensar que eu estou exagerando, que eu estou fazendo showzinho, que eu estou realmente chorando demais. Mas é porque eu acho que o problema é bem mais fundo. Acho que o problema é bem mais grave. Por que ele é bem mais grave? Que é o segundo ponto. A Wikipedia tem sim um papel direto na democracia, na informação. E eu tenho vários livros publicados sobre o assunto. Eu tenho especificamente dois livros. Um deles eu falo sobre desinformação e outro eu falo sobre o ambiente artificial. Só que no livro sobre o ambiente artificial, eu foquei em redes sociais. Na época, eu estava focando no X. O X está bloqueado no Brasil. Só que eu recentemente cheguei à conclusão de que a Wikipedia está na mesma direção do X. Que é um site que gera desinformação. Infelizmente, eu faço isso com o coração partido. Eu não falo isso porque eu quero prejudicar a Wikipedia. Eu não falo isso porque eu tenho nada contra a Wikipedia. Porque eu acho que se a gente não falar diretamente, ninguém vai ouvir. Ou ninguém vai ver. O que me surpreende é que eu gostaria de agradecer ao Paulo. Não sei o nome dele, mas ele é da Wikipedia. Ele é de toda a Wikipedia, que eu estou em contato comigo no vídeo anteriormente. Ele me convidou para participar do grupo do Telegram deles. Eu vou deixar para vocês o link, o grupo do Telegram do pessoal. Mas você precisa de ter uma conta na Wikipedia. Porque ele é verificado. Somente é de todos os Wikipedia que têm acesso ao grupo. Eu gosto também de agradecer o rapaz do grupo de Facebook. Que me permitiu compartilhar o vídeo anterior. Eu vi que a maior parte das visualizações do vídeo, que ele chamou a atenção. Ele vem do Facebook e vem também do Telegram. E também do WhatsApp também. Então, se você estiver no grupo de WhatsApp. Se você estiver no grupo de WhatsApp da Wikipedia. E me convide, né? Porque eu acho que o vídeo foi compartilhado também. Eu vim e observei que o vídeo foi compartilhado no WhatsApp. Foi compartilhado no Messenger do Facebook. Pode me convidar também para esses grupos aí. Porque eu acho que o vídeo chamou a atenção. Então, antes de fazer um segundo vídeo. O que me deixou mais surpreso foi isso. É que ficou evidente no grupo do Telegram. E está um pouco também no grupo do Facebook. É que os editoras estão satisfeitos com a Wikipedia. Então, a Wikipedia não conseguiu se atualizar. A impressão que passa, que nós somos como editores. O tempo que a gente gasta nisso. E quando você discute dentro da Wikipedia. A impressão que passa é que eles têm razão. Como eu fui bloqueado. Então, a estratégia de bloqueio. É uma estratégia de silenciar a voz de quem não concorda com a Wikipedia. E curiosamente, teoricamente, é algo democrático. Deveria ser. Tem eleição e tudo. Mas, no final, a ordem de bloqueio que é feita por pessoas que eu não entendo como essas pessoas conseguem esse poder todo. Bloqueiam qualquer pessoa que tenta ter uma discussão honesta na Wikipedia. A Wikipedia não é um espaço, infelizmente, democrático. E fica evidente para mim, desses grupos de Telegram, de Facebook e do WhatsApp. Eu queria que vocês me convidassem. Quem está compartilhando um grupo de Facebook e do WhatsApp. Me convide, por favor. E se você estiver compartilhando em outro grupo, qualquer me convide também. que eu vou querer participar das discussões. Mas o que me deixou irritado é ver isso. O vídeo ganhou visibilidade entre os editores da Wikipedia, que são editores verificados. No caso, o Telegram tem que ser verificado. Tem todo o processo de verificação. Então, são editores autênticos da Wikipedia. E se essa insatisfação está dentro dos editores da Wikipedia, significa que a Wikipedia não está valorizando os seus editores. Não está valorizando quem trabalha na Wikipedia. Eu mesmo estou há 10 anos e foi chamado de vandalismo, de vândalo da Wikipedia. E a acusação foi aceita e eu fui bloqueado. Depois, quando eu tentei argumentar, talvez eu exagerei um pouco no tom, mas é porque eles não ouvem. Se você fala, normalmente, eles deixaram passar o cara fazendo passivo agressivo comigo. Ninguém viu nada. Eu peço gentilmente que vocês assistam o vídeo anterior. Eu tive várias edições no mesmo dia, todas revertidas. Eu peço gentilmente que vocês dêem uma olhada no vídeo anterior. Mas, nesse vídeo especificamente, eu quero falar sobre algo que eu acho muito importante. Eu quero aproveitar o calor do momento, que o vídeo ganhou certa visibilidade. Eu também estou fresco na minha cabeça. Estou irritado, estou bastante irritado com o que aconteceu. E eu acho que eu trabalho melhor quando estou irritado. Em alguns assuntos específicos, né? Quando é assunto mais polêmico, eu acho que quando a gente é irritado, a gente trabalha melhor. Mas eu queria falar sobre o conceito de desinformação, Wikipédia, democracia e fascismo. Novamente, Wikipédia, democracia, desinformação e fascismo. Como e por que eu estou fazendo essa conexão? Porque, às vezes, quem vê de fora não vai conseguir ver a conexão. Mas essa conexão tem a ver com o seguinte. Eu tenho dois livros que eu falo sobre esse assunto, mas de perspectiva diferente. Não são três, na verdade, mas são perspectivas diferentes, né? Desinformação. A Wikipédia, como eu comentei anteriormente, tem tentado lutar contra a desinformação. Isso aparece, o esforço deles. Só que não tem funcionado. Um exemplo que eu dei no meu vídeo anterior é o site de Antônio Pereira, onde eu moro, que foi totalmente desconfigurado. E como eu fui acusado de vandalismo, eu não consigo tirar a desinformação. Eu também dei exemplo para vocês. A pessoa diz para me tirar, mas é falso, é cínico. Se eu mexer ali, já aconteceu. No mesmo dia, reverteram várias das minhas edições. Então, se eu mexer ali, eu vou gastar energia e tempo. Aquele artigo tem mais de dez anos de trabalho cuidadoso, minuçuoso, que eu tenho feito. Em um único dia, os caras destruíram o artigo, encheram a desinformação. Então, eu também dei um exemplo também de um rapaz, de um autor, que não conseguiu remover a desinformação dele da Wikipédia e teve de fazer uma espécie de artigo, acho que no post lá dos Estados Unidos, para chamar a atenção, porque ele não conseguia remover a desinformação. E como eu mostrei no vídeo anteriormente, o artigo da Wikipédia do Alexandre de Moraes, em inglês, também cheio de desinformação. E também eu coloquei na descrição do vídeo, vou ver se eu coloco na descrição desse vídeo também, o site Aos Fatos, que é um site muito bom, eu confio nesse site, falando que vários artigos foram desconfigurados com desinformações sobre políticos. E a briga minha também teve a ver com político, porque, como eu vejo você gentilmente que vejo o vídeo anteriormente, mas tinha a ver com a Wikipédia de político. E daí a pessoa, por desavença, espalhou para outros artigos. Então, a desinformação da Wikipédia tem um efeito nefasto na sociedade e na democracia. Democracia tem a ver com informação. É por isso que governos autoritários, eu tenho três livros sobre o assunto e eu dou exemplos, usa a desinformação ou limita o acesso à informação para que as pessoas não se informem. Então, o uso constante de fake news, deformação de imagens e muito mais, é uma forma de governos autoritários evitarem que pessoas tenham acesso à informação. Então, o uso dessa informação, note que desinformação é diferente de mentira. É bom a gente separar mentira uma coisa e a desinformação é outra. A desinformação é uma informação que não bate com a realidade. Como, por exemplo, no site de Antônio Pereira, que eu estou há dez anos trabalhando nele, desconfigurando o site de Antônio Pereira, que é um distrito de ouro preto, é um interior de ouro preto. Lá, por exemplo, está dizendo que tem 3.500 habitantes. Eu já havia consertado essa informação, porque essa informação está desatualizada e a pessoa que vê esse cálculo, ela não fala como que ela calculou isso. Essa informação não existe, não existe. O censo e o IBGE não falam de Antônio Pereira, ele fala de ouro preto. Mas Antônio Pereira pertence ao ouro preto. Então, não tem como você falar que tem 3.500 habitantes aqui se não existe esse número. A metodologia usada, ela conta. Então, no meu caso, eu havia colocado exatamente como que eu estimei. E a pessoa fala, mas a Equipédia não é um espaço de pesquisa científica. Tem inúmeros artigos da Equipédia que mostram demonstrações matemáticas. Então, não há nada de errado você colocar uma demonstração matemática de como você chegou a um resultado. Isso não é pesquisa. Isso é raciocínio lógico. Isso é você... A Equipédia não é somente, na minha visão, e eu estou há bastante tempo lá, a Equipédia não é somente um saco de informação. Você pode sim fazer um raciocínio lógico na Equipédia como eu fiz e chegar a uma conclusão do que soltar uma informação vaga que estava lá antes e voltar de novo essa informação vaga. E ninguém sabe de onde essa informação veio. Os sites que são citados, os sites não falam de onde que tirou essa informação e menos ainda mostra como que essa informação está atualizada. O site que está citado atualmente, que eu acho que é da Prefeitura de Ouro Preto, que é uma fonte boa, mas é um site antigo. Para você ter uma ideia, a foto da igreja de Antônio Pereira, uma foto que é tão antiga que não tinha nem casa do lado da foto. Você pega a foto da igreja das Messias de Antônio Pereira, do lado não tem casa, não tem nada. Porque a foto é tão antiga, aquela foto, que nem casa do lado da igreja tem. Então, esse tipo de coisa de Antônio Pereira não é específico de Antônio Pereira. Eu já peguei vários sites com desinformação no Equipédia que citam fontes, que ou a fonte não existe, ou a fonte não tem informação. Como, por exemplo, eles colocaram uma vez lá, não no site de Antônio Pereira, colocaram o distrito de Antônio Pereira, colocaram uma tabela, tinha Antônio Pereira também lá na lista, e colocaram os moradores, mulheres, homens, com nível de precisão, que não existe esse nível de precisão para o distrito. A precisão é para Ouro Preto, mas para o distrito não existe. Então, eu decidi pegar a fonte da pessoa e ir lá na fonte. Era o censo, é uma fonte viável, é uma fonte correta, que era o censo de 2010. Nem era o censo novo. Mas, tanto o censo de 2010, que estava o link lá, que eu fui lá, quanto o censo de 2022, que é o último censo que fizeram, nenhum deles tem esse nível de granulação. Se você tentar granular no site e ver realmente como que o site tem as informações, essas informações não existem. Não nesse nível de granulação. O máximo que você pode fazer é uma estimativa. Acho que o pessoal, o cara colocou lá na tabela, fez uma estimativa, mas ele não colocou como que ele estimou. Porque da forma como você estimar, que eu coloquei no site do programa de Estiraram, eu fiz a estimativa lá de moradores, baseada em informações, peguei informações que existem e fiz uma estimativa. Mas eu coloquei como que eu fiz a estimativa. No caso dessa lista de distrito, não tinha essa informação. Então, a desinformação, ela tem consequência. Por exemplo, lá no site da Antropelera, tem informação lá que o garimpo, que a gente tem uma espécie de lugar de pedras, isso é antigo. Você deve botar o ensino médio, o ensino básico, não existe. O garimpo foi... o negócio de pedra não existe mais. Porque o que eles fizeram? Eles tiraram as fontes minhas, que são atuais, colocaram fontes antigas. Porque como é um lugar pequeno, não tem muitas informações. Eu estou dando esse exemplo, mas especificamente, é para mostrar que isso não é específico de Antônio Pereira. A Wikipédia está cheia de desinformação. E eu vou voltar no outro tópico, o que eu chamo de fascismo. Por que a Wikipédia, infelizmente, é um site fascista? Aqui eu não estou me referindo a fascismo como sistema político que a Wikipédia apoia fascismo, que a Wikipédia apoia golpe de Estado, nada disso. Eu estou falando do fascismo no sentido do conceito de fascismo. O que é um fascismo? Quando a Hannah Arendt, ela entrevistou uma das pessoas que eram responsáveis por tomar decisões que matavam judeus para os campos de concentração, eles usavam uma linguagem chamada linguagem de burocrata. Linguagem de burocrata. A linguagem de burocrata é você terceirizar a sua responsabilidade baseada em um sistema, que no caso era o sistema de Hitler, que eles falaram que eu fiz o que eu tinha de fazer, eu fiz o que mandaram fazer. Então eles criaram uma linguagem que se chama linguagem de burocrata. A linguagem de burocrata, ela tira a responsabilidade do indivíduo. A decisão que você toma não é sua de sua responsabilidade, porque você terceiriza para um terceiro. A Wikipédia funciona da mesma forma. Quando a pessoa decide reverter uma informação válida, porque ela tem uma regra que ela quer seguir na Wikipédia, que é cega, ela não considera o contexto. Ela não considera, por exemplo, quando eles tiraram as minhas referências que tinham o meu nome, eu só citei o meu livro, eu citei os projetos que eu tenho, que eu faço pesquisa em Antônio Pereira, porque não tem outra fonte. Então, nesse caso, não deveria reverter. Eu não citei outras fontes porque não existem. Então, eu não estou citando a minha fonte porque eu quero dar preferência a mim. Estou citando a minha fonte porque outras fontes não existem. Então existe uma diferença entre você cegamente impedir alguém de citar a própria fonte e afisou fazer aquilo especialmente para se autodivulgar. Eu fui acusado de autodivulgação. O problema com essa acusação é que ela não tem nem pé nesse sentido. Primeiro, o livro, o artigo do bolsonarismo que eu editei, eles reverteram tudo. Em dois dias, horas de trabalho, eles reverteram. Me acusar de autodivulgação porque eu citei meu livro. Eu também citei cinco autores diferentes. Eu citei, eu fiz várias edições que muitas vezes não tinham a citação do meu livro. Tinha a citação de outros livros. Então eu citei, se não me engano, uma vez só na minha edição. As outras eu não citei. Ou seja, eu citei uma ou duas vezes, mas o resto, além de eu citar outros autores, eu também fiz edições que não tinham citação. E se você pegar vários artigos que eu escrevi, muitos deles não têm citação para o meu trabalho, porque o meu trabalho não existe naquela área. Então eu citar um trabalho meu, que eu conheço o trabalho, mas não tem outra fonte, ou aquela fonte minha é única naquele assunto, que quando você faz um doutorado, você vira mestre em algo. Quando você escreve um livro, você pesquisa. Então, quando a equipe PES decide seguir regras cegas, sem ver a consequência, e qual que é a consequência que está acontecendo, eles estão aumentando a desinformação. Porque eles preferem manter a desinformação, por causa da regra cega, do que aceitar uma fonte que talvez não seja a melhor fonte, mas é a única que tem. No futuro, quando tem a fonte melhor, eles colocam a fonte melhor. Mas o que a pessoa fez no artigo, eu estou citando um artigo de Antônio Pereira, que foi o artigo que eu mais trabalhei durante 10 anos. Então eu posso falar com experiência, mas eu falo que isso não é específico do artigo de Antônio Pereira. Isso está acontecendo em vários artigos e tem consequências. No artigo de Antônio Pereira, um dos rapazes já havia colocado, nesse caso eu colocou marquinhas pontuais, né? Falta fonte, falta fonte, falta fonte, falta fonte, né? Beleza. Aí eu fui lá atrás das fontes e coloquei as fontes, beleza, e coloquei, beleza. Só que depois, nessa última edição agora que teve a ver com a briga dos artigos de político, né? Que teve uma briga que saiu do controle e ninguém viu, quem foi bloqueado fui eu. A pessoa reescreveu os artigos e colocou de novo, falta fonte, falta fonte. Só que as fontes que ele pediu já estavam lá. Eu já tinha colocado as fontes. Eu não vou fazer de novo esse trabalho. Se ele queria realmente destroçar o artigo, que ele pegasse a fonte e colocava lá. Mas acho que ele não colocou a fonte porque a fonte era minha. É de uma pesquisa que eu fiz localmente. Porque não existe essa pesquisa. Esse nível de granulação, o motivo que eu estou fazendo a pesquisa é exatamente porque não existe a pesquisa. E como é um lugar pequeno, quase ninguém edita o artigo de Antônio Pereira. Eu fiquei durante dez anos praticamente sozinho editando aquele artigo que eles configuraram. Então, se eu estou citando a minha fonte, é porque não existe outra fonte. Se existir outra fonte, eu cito. E tinha lá mais de quase cinquenta fontes diferentes no artigo que eles desconfiguraram. Muitas fontes não eram minhas. Meio de dez, cinquenta fontes, talvez três eram minhas. Quatro eram minhas. Meio de cinquenta fontes. Eles destroçaram o artigo porque havia quatro fontes minhas. Que eram da minha pesquisa, que eu fiz localmente. Eu publiquei a minha pesquisa no blog de Antônio Pereira. E por causa de eles configuraram o artigo. Então, você vê claramente que para manter uma regra cega de que eu não posso citar o meu próprio trabalho, que é autodivulgação, o que não faz nenhum sentido essa acusação, eles destroçaram o artigo, encheram o artigo de desinformação com informações desatualizadas de Antônio Pereira que pode aumentar o preconceito contra nós porque essas informações é de um Antônio Pereira antigo. É de um Antônio Pereira que não reflete a nossa realidade mais. Alguém vai lá ler aquele treco e acha que é verdade. Tiraram também sobre a Nossa Senhora da Lapa. Eu sou ateu. Eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Mas a Nossa Senhora da Lapa faz parte da cultura de Antônio Pereira. É a nossa cultura. Eu não gosto de religião. Eu não tenho religião. Eu tenho livros que eu critico religião. Mas faz parte da cultura. O pessoal daqui da região é católico. Aí eu coloquei lá uma pesquisa que eu fiz que eu estimei o número de católicos e crentes e muito mais. Eles tiraram a referência e colocaram lá falta referência. Não existe a referência. Vocês não vão achar essa referência. Então vocês decidiram colocar uma coisa lá sem referência para poder não deixar citar o meu trabalho. Sendo que não existe essa fonte. Eu criei a fonte. Então tira tudo. Então os caras tiraram o negócio, deixaram a informação, não colocaram fonte, colocaram lá, cita a fonte. Mas que fonte que eu vou citar? A fonte não existe. Não existe essa fonte. Quando que vai existir? Não sei. Ninguém se interessa pelo assunto. Então assim, quando você tem um local com o Antônio Pereira, existem coisas que são importantes para o local, como religiosidade, Gruta da Lapa, estou citando exemplos específicos do Antônio Pereira. Eu que sou ateu, coloquei lá. As fotos do Nossa Senhora da Lapa, do culto lá da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, tudo eu que coloquei. E eu sou ateu. Para você ver o nível que é. Eu estou disposto a escrever uma coisa que vai contra o que eu acredito, porque independente do que eu acredito, faz parte da história. Então... E por que que eu acho que a Wikipédia é um site fascista? Novamente, não é fascista no sentido de que ela apoia o fascismo, no sentido de que ela se comporta como fascismo. O que que é o fascismo? Vou repetir novamente. O fascismo é quando você respeita regras, você medir as consequências. Então, quando eles criam essas regras rígidas e seguem essas regras rígidas, eles estão criando desinformação na Wikipédia. Eles estão, por exemplo, evitando que uma fonte, igualmente, eu dei o exemplo para vocês de um jornal lá, do jornal do... Eu esqueci o nome do jornal, mas eu pedi gentilmente que vocês... Acho que é Brasil, não sei o que, é um jornal, que eles colocaram como desinformação o jornal inteiro. E aí o pessoal lá da Universidade Federal Fluminense, que é uma excelente universidade, ficou exatamente isso, que não tem como nem defender. O jornal foi colocado como desinformação e não tem como se defender. No caso de Antônio Pereira, que é um distrito, a defesa seria eu, porque eu sou morador da região, eu estou editando o artigo há 10 anos, só que eu não tenho defesa. Eu fui colocado como vândalo, o artigo foi desconfigurado e eu não posso fazer nada, porque eu nem vou mexer mais, porque o... Se você não for na página de discussão, a pessoa diz que é para eu mexer. Mas eu já fui revertido várias vezes no mesmo dia. Se eu mexer de novo, eles querem que eu coloque uma coisa específica. Então, se eles querem, eles colocam lá, não eu, eu não vou gastar minha energia e meu tempo para o meu trabalho ficar sendo revertido. Então, a consequência é que todo o sistema democrático é feito de informação. É por isso que o Alexandre de Moraes, todo o sistema de fake news está tentando tacar as fake news, porque as fake news geram desinformação. E a Wikipédia está gerando desinformação. Por exemplo, eu dei o exemplo de Antônio Pereira, eu dei o exemplo do autor que não conseguiu reverter a desinformação dele no livro. Eu já ouvi vários exemplos parecidos, que vocês podem ir coletando, talvez com o tempo. Eu vou tentar organizar com o tempo, se eu for achando, eu vou tentar organizar na descrição do vídeo. Quando a Wikipédia está fazendo. Mas, em geral, a Wikipédia está assim. E quando a Wikipédia gera desinformação, ela acaba afetando o sistema democrático. Por quê? Ela não é um site qualquer. Um site qualquer gerar desinformação sobre qualquer lugar, Antônio Pereira, ou um site qualquer. Mas a Wikipédia não é um site qualquer. A Wikipédia é um site que, por exemplo, se você for ler um livro da Amazon, quando você marca a palavrinha, ele aparece o artigo da Wikipédia do assunto. Então, a Wikipédia não é um site qualquer. É um site que tem os ensinos usados por questões educacionais. Eu já vi uma vez uma pesquisa que mostrou que juízes estão usando, eu achei bizarro isso, juízes, nesse caso nos Estados Unidos, estão usando o artigo da Wikipédia para tomar a decisão. E será que a pessoa que é vítima da desinformação não percebe o que é a desinformação? Somente uma pessoa especialista no assunto não consegue ver que é a desinformação. Eu consigo ver que o artigo da Antônio Pereira já tem desinformação porque eu sou da região, porque eu moro aqui, porque eu editei o artigo durante 10 anos, antes de passar por esse vandalismo que eles fizeram com o artigo. Me acusando de ser vândalo. Eles vão lá e vandalizaram o artigo e eu sou o vando. Então, eu sei que o artigo está com a desinformação porque eu sou da região. Quem vem de fora vai achar que aquilo é verdade, mas já que a Antônio Pereira já tem fábrica de pedras, o que não tem é falso, que é fábrica de pedras de construção civil. Mas que bizarrista é essa que tiraram isso? Aí colocaram o topaz imperial, não existe mais isso. Isso é do passado de Antônio Pereira. Colocaram a foto, pegaram um artigo, uma foto de Antônio Pereira lá, acho que no site de Ouro Preto, da Prefeitura de Ouro Preto, que tem uma igreja de história das 166 que nem casa do lado tem. Será que o cara não caiu a ficha de que aquela foto é antiga? Não existe. Ela é cheia de casas em torno agora. Inclusive eu coloquei uma foto nova lá, mas acho que eles não tiraram esse caso e deixaram. Mas o ponto é que, então, o que eu queria chamar a atenção para vocês, editoros da Wikipedia, do pessoal do Instagram, desculpa, o pessoal do Telegram que eu vou tentar compartilhar isso com vocês, vocês já compartilharam o primeiro vídeo voluntariamente, eu agradeço muito, eu compartilho o segundo também nesse caso eu mesmo. O pessoal do WhatsApp que está compartilhando no vídeo que eu consegui ver lá no vídeo, lá na página de estatística que também está sendo compartilhado no WhatsApp. Me coloque no grupo, por favor. E vamos discutindo. A Wikipedia, ela tem um papel na democracia, a Wikipedia tem um papel de acabar com a desinformação. E por mais que tenha sido, tenha tido algumas iniciativas, essas iniciativas não estão funcionando. Por quê? Na minha vida, quando eu discuti na Wikipedia, eu fui bloqueado, parecia que eu estava sozinho, mas eu notei que eu não estou sozinho. Eu notei que no Telegram, o pessoal concordou comigo, no WhatsApp, eu não sei porque eu não fui convidado, no Facebook, aparentemente, o pessoal concordou comigo também. Mas aí você vê lá, quando você vê lá na Wikipedia, na discussão, dá a impressão de que eles têm razão. Mas a pergunta é, quem são essas pessoas e por que elas têm tanto poder na Wikipedia? Não seria que o PED é um projeto conjunto? Não seria um projeto de todos, um projeto democrático? Por que um pequeno número de pessoas que claramente não tem nenhuma preparação para estar naquela posição, por que essas pessoas sem preparação, que não sabem argumentar, que não conseguem conversar, que não sabem tomar decisões, estão na posição de poder? Por que a Wikipedia, um projeto tão importante quanto a Wikipedia, ela aparentemente está concentrada, é um pequeno número de pessoas, né? Por que tantos auditoros da Wikipedia estão claramente insatisfeitos com ouvindo o grupo do Telegram? E como tantas pessoas concordaram com o meu vídeo, né? Eu achei que eu ia ficar sozinho, eu achei que eu ia ficar ali apanhar igual eu apanhei na Wikipedia. Não, eu não apanhei. Na verdade, o pessoal compartilharam voluntariamente o meu vídeo. A pergunta é, por que a Wikipedia é um site que tecnicamente é de todos, que é... Eu já fui muito inocente com a Wikipedia, estou há 10 anos na Wikipedia. Hoje eu vejo que a Wikipedia não é o que ela parece ser, né? Não é um site democrático, não é um site que valoriza a informação. Eu falo isso com um aperto no coração, eu não falo isso com o objetivo de atacar a Wikipedia, eu falo com o objetivo de tentar gerar reflexão e gerar... que a gente consiga, talvez, que a gente tem como mudar, porque a Wikipedia tem eleições, tem editores, e que a gente parta para cima desses editores de quem tem poder, porque só eu não adianta. Eu sozinho vai acontecer o que aconteceu, vou ser bloqueado. Para a gente combater esses editores abusivos, essas pessoas que estão usando acusações como é o acusador de vandalismo para não discutir. A pessoa usa. Então, quando a pessoa faz uma acusação e não tem um julgamento correto com pessoas preparadas que sabem o que está fazendo, a gente tem o que aconteceu, que a Wikipedia está valorizando a acusação. Ela não está valorizando a discussão, ela não está valorizando a informação, ela está valorizando pessoas com comportamentos totalmente abusivos, pessoas com comportamentos de acusação. Então, a grande pergunta que a gente precisa fazer é qual vai ser o futuro da Wikipedia. Qual é o... O que a gente espera desse site? O que a gente espera desse site tão importante para o... Porque a Wikipedia é importante para a democracia. Democracia tem a lei com informação. O que é democracia? Democracia é acesso à informação. Então, um eleitor não vota bem. Por exemplo, eu dei o exemplo lá de que se via claramente o cara que me acusou de vandalismo e o cara que me acusou de vandalismo e o cara que reverteu que é a mesma pessoa, você vê que claramente o artigo que você vê do André Osvaldo está muito mais favorável do que o do Arte Júnior. Só que os dois candidatos têm problemas com a justiça. A pergunta é por que o artigo não está balanceado? Isso tem consequências, porque o eleitor em geral vai procurar no Google. Eu até mostrei, eu fiz um gráfico na época no qual eu comparei os artigos dos três eleitoris. Eu tinha criado o do Evangelista, que foi apagado. Então, eu comparei os três artigos mostrando que o artigo do Evangelista havia um pico muito alto de procura pelo artigo. Você via que os três artigos estavam lá. Os três artigos estavam lá. Inclusive, uma curiosidade, a Wikipédia, ela preveu o interesse pelos artigos, ela preveu o... Ela preveu o... Como é que se diz? Ela preveu o... Acho que teve uma pesquisa recentemente que ranqueou... A pesquisa, tem uma pesquisa de meio que ela ranqueou os três candidatos atualmente para prefeito. E a pesquisa é exatamente o interesse. A ordem com que o artigo... o interesse dos artigos na Wikipédia pelo candidato bateu exatamente com a ordem da pesquisa eleitoral. Então, isso nos leva a concluir que o interesse por artigos na Wikipédia é um espelhamento do interesse do eleitor pelo candidato. O que quer dizer é o seguinte que sem o artigo do evangelista, o do evangelista não vai ter o mesmo acesso, o mesmo... o mesmo peso de informação. Isso é um peso sobre a democracia. E para piorar, eu não quero defender o Duarte Júnior, eu não sou eleitor do Duarte Júnior, eu não voto o Duarte Júnior, não acho que eu seja o melhor para o Antônio Preto, eu acho que o melhor seria o do evangelista. Mas você vê claramente o Duarte Júnior tem mais maracutais no artigo dele do que o do Ângelo Oswaldo, que é o prefeito atual. O que é uma espécie de favoritismo que estão fazendo para o Ângelo Oswaldo. E eu tentei tentar balancear os artigos e as minhas edições foram revertidas, eu fui acusado de vandalismo e ainda por cima o cara foi lá e vandalizou meus outros artigos. E eu saí como malvado, eu fui bloqueado. Então eu queria gerar para vocês essa reflexão, vocês pensarem, refletirem, quem são as pessoas em posição de poder na Wikipédia, como nós podemos mudar, eu não consigo fazer sozinho porque eu já fui bloqueado, eu nem quero também me estressar muito com isso, mas se a gente se unir, como eu vi no Telegram, as pessoas mostram em alinhamento comigo, no Facebook, mais ou menos, e eu não sei no WhatsApp porque eu não faço parte do grupo, mas eu peço que você gentilmente me convide, quem está compartilhando o meu vídeo no WhatsApp e aparece lá que o WhatsApp também está sendo compartilhado. Eu não consigo ver qual grupo que é, não consigo ver que o WhatsApp está recebendo compartilhamento do meu vídeo. Então eu queria ver, vamos nos juntar, vamos nos juntar, vamos combater esses editores abusivos, vamos combater essas pessoas que estão usando a Wikipédia, estão acusando as outras pessoas de estar fazendo palestrada com a Wikipédia, de vandalismo, mas eles que estão vandalizando a Wikipédia, eles estão acusando nós, mas quem está vandalizando é quem acusa, porque o sistema de regras cegas da Wikipédia valoriza isso, valoriza aquele que acusa, mas sem julgamento, não houve julgamento para me bloquear. acusação e bloqueio. Isso é muito parecido, eu sou de uma família grande, eu tenho vários irmãos, e quem já assistiu aquele desenho, aquela série televisiva, todo mundo odeia o Cris, aquilo é muito parecido, porque a irmã do Cris descobriu um truque para ferrar o Cris, ela gritava, mãe, tá, o Cris, é a mesma coisa. Esses caras descobriram que se você acusar alguém de vandalismo, você não precisa discutir, você não precisa te conversar, você não acha que a pessoa me acusou primeiro, eu fiquei irritado depois, mas antes ela me acusou. Ela viu que ao me acusar, muito possivelmente, se você ver o perfil da pessoa, a pessoa já foi chamada a atenção mais de uma vez por ficar revertendo a edições das pessoas, tá, tá lá na parte de discussão dela. Então a pessoa já tem um histórico, e ninguém levou isso em consideração, de que ela tem um histórico de fazer isso. E é bizarro, né, que ninguém leva em consideração o histórico. Então, as pessoas que estão por trás da Equipédia tomando decisão, elas não têm essa preparação para fazer isso. Esses editores que estão bloqueando, que têm poder de bloqueio, que não sabem conversar, que não sabem discutir, estão valorizando regras em cima da desinformação, estão valorizando regras cegas sem medir a consequência, e a consequência é que essas regras da Equipédia, tá, essas regras estão aumentando a desinformação na Equipédia, o que tem consequências para todos, para a sociedade, para a democracia, e, porque toda regra, ela não pode ser cega, toda regra, ela tem que considerar contextos, contextos, por exemplo, no caso, por exemplo, você não pode citar seu próprio trabalho, beleza, eu concordo, não pode usar a Equipédia para fazer autodivulgação, mas será-se em certas situações onde não existem outras fontes, e quando o autor é especialista na área, como no meu caso, que eu tenho livros no assunto, não seria uma exceção? Aí fica a pergunta, no caso de Antônio Pereira, eles preferiram fontes antigas, desatualizadas, que não têm informação correta, do que a minha fonte que é atualizada, inova, de que eu sei do que eu estou falando, então, eles preferiram a desinformação para manter a regra, ou seja, eles querem manter, a regra vale mais do que a informação, a regra vale mais do que o contexto, a regra vale mais do que a consequência que a regra gera, que é a desinformação, ou que até mesmo prejudicar, no caso do autor, no vídeo anterior, eu citei o caso de um autor de livro que não conseguiu remover a desinformação dele, então, eles valorizaram uma regra em cima da pessoa, tem o caso de um rapaz que fala de ateísmo, o MET, o MET alguma coisa, o nome dele, mas ele é muito famoso, em um dos programas, ele estava sendo atacado por um locutor, baseado no que estava na Wikipédia, ele tentava explicar para a pessoa que eu não escrevo a Wikipédia, ele falou que ele escreveu há muito tempo atrás, depois parou de escrever, e a pessoa ficava atacando ele com a informação da Wikipédia, ou seja, muito possivelmente ele não consegue tirar aquela desinformação lá, então a desinformação da Wikipédia tem consequências, especialmente se for uma pessoa pública, e até para a gente que é usuário tem consequências, eu, por exemplo, estou desanimando a Wikipédia, fui acusado de vandalismo, isso faz mal para a minha imagem, acusar que eu estou vandalizando a Wikipédia, até mesmo fora da Wikipédia, alguém vê a minha página de usuário lá, que está, se você jogar no Google, aparece meu nome lá, aparece a Wikipédia lá, com a minha página de usuário, e lá está como eu estou vandalizando a Wikipédia, e sem uma defesa, e se eu me defender, eu sou bloqueado, porque eu vou arrumar uma forma de me bloquear, então a pergunta é essa, para que serve a Wikipédia? Para queimar imagens das pessoas? É bom lembrar que quando a Wikipédia surgiu, era muito difícil criar um site, então a Wikipédia, e havia também as enciclopédias pagas, a informação, por isso que o nome é enciclopédia livre, porque a enciclopédia ela veio, a Wikipédia ela veio como uma coisa revolucionária para dar acesso à informação, só que hoje isso não existe mais, eu por exemplo, criei vários artigos da Wikipédia usando o chat e.bt, para ficar assustado, que uma pessoa já ficou assustada comigo, mas o chat e.bt consegue fazer, eu copiei lá, mas ele criou até o código para mim, até o código da Wikipédia ele colocou, mas aí eu tive de fazer ajustes, coisas e tal, mas a primeira versão quem criou foi o chat e.bt, então você já consegue criar artigo com o chat e.bt que é exatamente o artigo da Wikipédia, com o mesmo padrão e sem exceção de saco daquele pessoal. Tem um caso recente que é o Stack Overflow. Stack Overflow, para quem não sabe, é muito parecido com a Wikipédia, só que é de perguntas que você vai fazendo de vários assuntos. O Stack Overflow sempre foi um site violento, agressivo, e tem vários vídeos falando sobre isso. Hoje em dia, eu até brindo, quem matou o Stack Overflow não foi o Stack Overflow. Desculpa, quem matou o Stack Overflow não foi o chat e.bt, quem matou o Stack Overflow mesmo, porque eles não conseguiam resolver a violência no site, que era um site de perguntas, se fazia perguntas, alguém respondia, eu já respondia muitas perguntas, só que o nível de violência era muito alto. Quando você fazia uma pergunta, as pessoas te ridicularizavam. Tem até um vídeo de um cara falando sobre isso também, que eu fui totalmente humilhado no site para fazer uma pergunta. O site era de pergunta, o Stack Overflow e você era humilhado para fazer perguntas. Então, aí o que pede? É um site de informação, é um site de gerar informação, mas você é humilhado se você tentar consertar as informações, se você tentar consertar a desinformação. Então, a pergunta é, a Euclipédia vai esperar ela morrer? Ela vai esperar primeiro que ela chegue em uma espécie de caminho sem volta, no qual a Euclopédia vai se tornar uma espécie de site morto para alguém fazer alguma coisa e evitar que esses editores abusivos, que esses administradores abusivos continuem vandalizando na Euclipédia, acusando as outras pessoas de vandalizar? Se essa não vai valorizar os seus editores, não vai valorizar as pessoas como eu que estou há 10 anos na Euclipédia, quero trabalhar tranquilamente na Euclipédia, quero usar o site para ajudar a aumentar acesso à informação que é um site exemplar. Só que o sistema de administração e o sistema de moderação da Euclipédia é péssimo. Então, eu vou deixar vocês com essa reflexão e talvez no futuro eu volto com outro vídeo. Como sempre, compartilhe, como vocês já fizeram, no Telegram, para a gente continuar colocando a roda, fazer a roda rodar, continuar a discussão e que a gente se junte contra ele. Dá para ver que tem muita gente satisfeita com a Euclipédia dos editores, né? E é isso aí, pessoal. Um abração a todos e boas edições e que vocês tenham paciência, que a força esteja com vocês. Um abração, até mais. Um abração, até mais.